Fala pessoal, beleza? Aqui é seu amigo Alexandre, sou servidor público, sou policial civil. Galera, vamos comentar aí o concurso público que acabou de sair da Polícia Militar de Goiás. Essa é a vantagem de ser concurseiro da área policial. É um concurso atrás do outro, não para, tá? Não para, tá? O quantitativo de vagas que veio também foi um quantitativo bem bacana, alto, tá? Principalmente para soldado, 1.500 vagas. É um quantitativo razoável, muito bom aí de vagas disponibilizadas, tá? E esse é para o soldado combatente, que também veio uma novidade para mim. Eu nunca tinha visto o soldado músico, eu já tinha visto sargento músico. Veio 20 vagas aí para soldado músico. E para tenente, o CFO, são 100 vagas. Os respectivos salários, galera, de R$6.353,00 e para o oficial, R$13.901,00, tá? Vai ter redação, vai ter redação, mas esse vídeo aqui, galera, é para tranquilizar a galera que viu ali como nível superior, tá? O concurso é de nível superior, mas calma, se você não tem nível superior, galera, Esse certame veio aí com uma coisa super positiva. Ele veio com a previsão de diploma ou certificado, tá? Então, para quem não sabe a diferença de diploma para certificado, diploma são aquelas pessoas que fazem curso de licenciatura, bacharelado ou tecnólogo. Você recebe um diploma. Agora, aquelas pessoas que fazem o chamado sequencial recebem o certificado, tá? O certificado é aqueles sequenciais de 3 meses, de 2 meses, tá? Então, se você colocar agora aí no Google, sequencial em segurança pública, curso sequencial em segurança pública, você vai ver que tem diversos cursos de 3 meses ou de 2 meses. Então, acalma aí seu coração, tá? Que a prova só é no dia 10 de julho. E o edital está prevendo que a apresentação desse diploma, tá? É só ali na hora da matrícula, no curso de formação, porque você já vai entrar ali, recruta, soldado recruta, ou seja, você já entra nomeado. Então, desta feita, você precisa apresentar no momento de ingressar na academia da polícia militar, tá? Então, galera, esse vídeo aqui especificamente é para você se acalmar, tá? Você do Brasil afora aí que não tem nível superior, tranquilize-se. Esse certame, tá? Ao contrário de muitos outros, aceita sequencial, curso sequencial, que tem ali de 2 a 3 meses. Tem alguns até de 6 meses, mas você encontra com muita facilidade ali várias faculdades do Brasil afora, ofertando em 3 meses, principalmente ali, principalmente em segurança pública, tá? Então, coloca aí no Google agora, curso sequencial em segurança pública. Você vai ver que dá tempo mais do que suficiente. Custa em torno, o curso todo, em torno de 200 reais, 300 reais. É muito barato. A maioria não precisa de apresentar monografia, TCC, nada disso. Você só faz uma única prova, que é no final de tudo. Então, é uma garapa, tá? É uma mãozinha com açúcar, entendeu? Não deixe de fazer esse concurso em razão da escolaridade, tá? Se você tomou pau aí na Polícia Militar do Amazonas, Pará, Ceará, enfim, Rio Grande do Norte, Paraíba, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, tá? Que foi os últimos concursos de polícias militares. Faça esse de Goiás, cara. Vai lá, faça o de Goiás, que é uma remuneração bacana, tá? 6.353 reais para soldado. São Paulo está acima aí da maioria das carreiras de soldado de Polícia Militar Brasil afora. Só para você ter uma ideia, em relação a São Paulo, é o dobro do valor ali da remuneração. Tenente, segundo tenente, 13.901, também um salário bastante alto. Treine em redação, porque vai vir redação. Outra coisa aí que foge a normalidade de concurso de soldado, tá? Vai ter redação, então treine em redação, estude, faça essa viagem que vale super a pena, beleza, galera? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.